A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Amém. 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 Máma. Wé,chama. Máma. 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 Amém 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 Isra, wey, ae, ae, ae Awema da Mandira, awema da Mandira Saki manganukul, Saki manganukul, halo Mama, weine, Mama, weine Sa tatar leka lua panou Mama, weine, Mama, weine O sombra? Aúl Kutig a Pando Mén, Aúl Kutig Aúl Kutig a Pando Mén, Aúl Kutig Aúl Kutig a Pando Mén, Aúl Kutig Bebe na leu, bebe na leu Bebe na leu Viena leu, bebe na leu Maranja, paga tu dual cawe Bebe na leu Bebe na leu Compa, caucha, wea Mama, wee, nene Mama, wee, nene Mama, wee, nene Mama, wee, nene Ayer, batme na web, chamele Oh, oh, oh Yeah, oh, oh Yes, you say Oh, oh, oh Salam naia, oh yeah, oh yeah Aita salam naia, oh yeah Aiepandina weza beya, oh yeah Ava manupuno nata dambe, yeah, oh yeah Natanula namate, yeah, oh yeah Aami mandi sadegewe, yeah, oh yeah Meira famu netu chuchope, yeah, oh yeah Aami asima pananilefe, yeah, oh yeah Aami mandi sadegewe, yeah, oh yeah Aami mandi sadegewe, yeah, oh yeah Aami mandi sadegewe, yeah, oh yeah Pande, pad au monde ay fattu chuche Novanine bandi, mirobyan mewe bandi Not a lot of mon, sijaou nama yuno, sija boutise Yes, aami mandi sadegewe, yeah, oh yeah Oh, oh, oh Eeeeee ORA Da que sei ORA Vamos, vamos, vamos Flor, vamos Vamos Amém. 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 Alô, alô! 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 Alô, 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 Música 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 Quem quiser é capaz Acuri! Acuri!